Você sabia que no inglês, quando você coloca uma coisinha no plano da palavra ou no começo, você já consegue criar uma nova palavra? Uhum! Na aula de hoje, a gente vai te ensinar como que você faz pra criar novas palavras em inglês e depois você fica inventando o que você quiser. You ready? Let's go! Bom, no inglês, dependendo de qual terminação que você vai colocar na palavra, você consegue mudar o sentido de uma palavra ou outra, podendo assim criar várias palavras diferentes. Pra que você possa falar em inglês criação de palavra, a palavra que você vai usar vai ser word creation. Repita comigo, word creation. Yes! E a partir de agora, a gente vai começar a ver algumas terminações pra que você também possa criar as suas palavras. A primeira terminação que a gente vai estar aprendendo vai ser o chan. no final das palavras. Você já percebeu que tem algumas palavras que acabam com chan? Por exemplo, communication, que seria comunicação. Conversation, conversação. Creation, criação. E assim por diante. Toda vez que você tiver o chan no final da palavra, você tá terminando uma frase com o são. Uma palavra com o são. Então, sendo assim, repita comigo, chan. Yes! Vamos ver agora algumas palavras que a gente pode usar o chan no final. Dependendo do sotaque que você vai usar, você pode pronunciar como chan, que é no americano, e no britânico, normalmente, usam o chun. Communication. E no americano, communication. E assim por diante. Pegou? Então, vamos ver algumas palavras que a gente pode usar para falar chan no final. Como que você acha que ficaria ação em inglês? Dois segundos. Se você falou action, acertou. Como que você acha que seria promoção? Promotion. Yes! Como que você diria comunicação? E antes de você responder, repara que o começo da palavra é praticamente igual ao português. Promoção é promo-ção. Prom-o-tion. Conversação. Conver-sei-tion. É só colocar o chan mesmo e mudar um pouquinho a pronúncia. Bem facinho, né? Como que você diria, então? Comunicação em inglês. Boa! Repita comigo. Communication. Yes! A outra. Educação. Education. Boa! E a última. Explicação. Explanation. Very good! E com isso, você já aprendeu a sua primeira terminação. Agora, eu quero ouvir de você. Eu vou te dar 15, 20 segundos pra você conseguir pensar em algumas palavras que acabam com chan. Se você errar, não tem problema nenhum. O mais importante é que você consiga pegar essa ideia e gravar que chan significa ação no final da palavra. Tá pronto? 20 segundos pra conseguir pelo menos uma palavra, mas o máximo que você conseguir melhor. Valendo! Kung-chan! Diamante! O dano! Alright, you got it, conseguiu Outras palavras que tinha Population, corruption, innovation Entre muitas outras que você pode estar falando em inglês Agora que a gente pegou essa primeira parte Eu tenho uma pergunta para você usando uma dessas palavras In your opinion, do you think your country has a good education? Na sua opinião, você acha que o seu país tem uma boa educação? Me responda em 20 segundos usando o máximo que você conseguir em inglês Agora que a gente já aprendeu a primeira terminação Que são significa chan, significa são Bora aprender a nossa segunda termination Nossa segunda terminação A próxima que a gente vai aprender é o Li, no final das palavras Que transforma em mente Por exemplo, rapidamente Quickly Vagorosamente Quando é devagar Slowly Tristemente Sadly Felizmente Happily Só de você colocar o Li, você está dando essa ideia de mente No finalzinho da palavra Sendo assim, bora ver algumas palavrinhas juntos Repita comigo Happily O que você acha que significa happily? Se você falou felizmente, acertou O que você acha que seria sadly? Dois segundos Sadly Seria tristemente She sadly went away Ela tristemente foi embora Oh no Perfectly And she perfectly never returned E ela perfeitamente nunca retornou Acho que não combinou muito não Mas perfectly seria perfeitamente O que você acha que seria slowly? When you are doing something slowly Speak more slowly, please Slowly Devagar Né? De forma devagar E a última Proudly Nosso último exemplo O que você acha que seria proudly? We are here by Proudly to announce That you are almost able to speak English Pum, 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 pum Proudly seria Orgulhosamente Mente Por causa do li No final Pegou a dica? Então toda vez que você usar o li No final da palavra Você vai estar dizendo Mente Alright? Repita comigo Li Happily Sadly Perfectly Slowly Proudly Very good Como que você diria em inglês? Ah, felizmente eu falo inglês Corrigindo I happily speak English Right? A segunda Você canta perfeitamente Corrigindo You sing Perfectly E a última Fale mais devagar Por favor Speak more slowly Please Alright? Então Você não precisava acertar as frases inteiras Só essas palavrinhas que eu queria ver você acertando Agora eu queria que você pensasse um pouquinho E tentasse achar uma palavra que dá pra você colocar o li No final Sei que esse li é um pouquinho mais difícil de a gente achar uma Em comparação ao chan Mas eu vou te dar 20 segundos pra ver se você consegue pelo menos uma Tá bom? Valendo! 3 E aí, conseguiu? Ah, essa foi difícil Eu tava pensando aqui também Quase não achei nenhuma Mas pra te ajudar Como que você diria Bonitamente Em inglês Traduzindo Beautifully Seria Bonitamente O legal dessa aula é que você pode começar a criar palavras Pra fazer alguns joguinhos de palavras Quando você tá falando com alguém em inglês, né? Você pega uma mulher bonita, por exemplo E fala Nossa Ela anda bonitamente Ela fala bonitamente Ela é bonita bonitamente E no inglês ficaria She walks beautifully She talks beautifully She's beautiful beautifully E aí você consegue fazer um joguinho de palavras Pra deixar a comunicação mais descontraída Ou melhor Dependendo da situação Alright? Então, a segunda base que a gente aprendeu hoje Foi o li Que significa Mente Na palavra Não dessa que eu fiz Mas Você entendeu, né? Repita comigo Li Yes Bora pra próxima terminação Que vai ser o Able Toda vez que você vê o able no final da palavra Você vai tá Dizendo que algo é Viu Por exemplo Provável Probable Adorável Adorable Beijável Sabe quando você tá na balada Você olha Beijável Kissable É, já ouvi muito isso Disponível Available Inacreditável Unbelievable Incrível Incredible E assim por diante Então, quando você tem o Bou no final da palavra Às vezes vai ser able E às vezes só o Bou Você vai tá se referindo a Viu No final da palavra Vou deixar aqui algumas palavrinhas E eu quero que você traduza Em três segundos Antes de eu der a tradução Bora lá O que você acha que seria Adorable Três segundos Adorable seria Adorável E olha que legal Se a gente fosse falar Adorável em inglês Olha como é que fica Adorável Repara aqui o comecinho Adora Adora É a mesma coisa Adorável em inglês Adorable Adorável em português Adorável, né? Que já tava em português Que eu tava falando, né? Então é só colocar esse finalzinho Que você já tá Traduzindo certinho Repita comigo Adorable Are you an adorable person? Você é uma pessoa adorable? Yes or no? Aham Bora pra próxima Adivinha o que que quer dizer Kissable? Dois segundos Kissable seria uma pessoa Beijável, né? Que tipo Não tem um dente Mas tem os outros A próxima O que que seria Available? Available seria Disponível When you call somebody Hey, are you available? No Ok Thank you Thank you Então available seria Disponível A próxima Unbelievable O que que você acha Que é Dois segundos? Unbelievable Vem na palavra Believe Que é acreditar E unbelievable Inacreditável Alright E a última Incredible Dois segundos pra traduzir Incredible seria Incrível Alright Então repita comigo Pra você pegar bem a pronúncia Adorable Kissable Available Unbelievable Unbelievable Incredible Alright Usando isso daqui Eu quero que você me diga Uma palavra Se conseguir mais melhor Em 20 segundos Que tenha terminação Able Ou só o Bou No final em inglês Pode inventar uma palavra Se você quiser Tá nas suas mãos Valendo Uma palavra Ou mais Tá Uma palavra 2 Alright Quantas que você conseguiu 1, 2, 3 Zero No problem O importante é que você está pegando A base Agora eu tenho uma pergunta Usando essa terminação nova Que eu vou usar a palavra Adorable Alright My question is What things do you do That make you Adorable Que coisas que você faz Que te fazem Adorável Alright Algumas coisinhas que você faz Que o pessoal fala Ah He or she So adorable 20 segundos Pode me contar 3 Alright Alright Very adorable Você é uma pessoa muito adorável Aparentemente Segundo você Que aí fica mais fácil Né Alright Então Bo Significa Veu No final Da palavra Repita comigo Ei Bo Bo Alright Bora pra próxima Próxima terminação Vai ser o Err No final Da palavra Quando você coloca o Err No final Da palavra Você tá formando Normalmente Uma profissão De alguma coisa Por exemplo Teach A gente É Calma aí Teach Significa Ensinar Quando a gente fala Teacher Colocando esse Err No final Você tá falando Ensinador Que que é o ensinador É um professor Então Teacher Só de colocar o Err Você formou uma palavra Por exemplo Drive Seria dirigir Se eu colocar o Err Porque já tem o E Não precisa colocar Duas vezes Então Só colocar o Err Pra completar Fica Driver Driver Seria Motorista Que é a pessoa Que dirige E a partir daqui Você consegue criar Palavras Por exemplo Beber é Drink Uma pessoa que bebe Você pode chamar de Drinker Cria na palavra Comer De comida É Eat Uma pessoa que come Bastante Ou uma pessoa Que tá sempre comendo Eater E assim Por diante Você vai criando As suas palavras Pegou? Repita comigo Err De novo Três vezes Err Err Yes Vou te passar Algumas palavras Em dois segundos Você me fala A tradução Antes De eu traduzir Tá pronto? O que você acha Que é Teacher? Ah, essa foi fácil Teacher, professor O que você acha Que é Manager? Manager Seria Gerente E se fosse Só Manage Se manager É gerente Manage Seria O que o gerente Faz? Ele gerencia Então Manage Seria Gerenciar Com essa sacada Você já pode começar A analisar Algumas palavras Que você antes Não entendia Mas você começa A começar A supor O que pode ser Sem nem precisar Mais ver a tradução Em alguns casos Alright? Bora pra próxima O que você acha Que quer dizer Worker? Boa Worker Trabalhador O que seria Leader? Leader Seria Leader E se fosse Só Lead? Lead É o que o Leader faz Que é Liderar Alright E a última O que você acha Que é Player? Yes Player pode ser Um tocador Um jogador Um brincador Player é A pessoa que joga Alright? Por isso que você vê Bastante Lá atrás Nas aulas Você já viu Soccer player Basketball player Guitar player Que é a pessoa Que toca Ou joga Ou brinca Alright? Repita comigo Bora pegar a pronúncia Teacher Manager Worker Leader Player Player Alright Agora eu quero que você traduza Pra mim Como que você diria Em inglês Eu gosto De beber água Eu sou um bebedor I like to drink water I am a drinker Very good Eu sou um bom ouvinte Conte-me os seus segredos Corrigindo I am a good listener Ouvinte Listener Tell me your secrets Alright? E a última Eu sou motorista De ônibus Corrigindo E com isso Você já pegou A quarta terminação Da aula de hoje Alright? Vamos pra quinta Que é a nossa Penúltima Terminação Que vai ser o Tee Whenever you have Tee By the end of the word You are giving the definition of Dade Em português Quando você tiver o Tee No final da palavra Você passa a ideia de Dade Como por exemplo Cidade Seria Cee Tee City Ah That's a beautiful city Que cidade bonita Does Master Kleber live in there? O Master Kleber mora lá? Nossa This city is even more beautiful now Agora tá até mais bonita Alright? Então Tee Dá a ideia de Dade Em palavras que acabam com Dade Na maioria das vezes Por exemplo O que que você acha Que significa a palavra Opportunity? Dois segundos pra traduzir Yes Oportunidade A próxima Popularity Popularidade Mais uma Traduz antes de eu falar O que que você acha Que é ability? Habilidade Se você fosse falar Atividade Como que você acha Que seria? Chuta Uhum E a pronúncia ficaria assim Activity Boa E a última Como que você acha Que seria Possibilidade? Uhum Ahn Se você ficou com vergonha De chutar Às vezes chutar errado Não tenha medo de errar Tá? Vai chutando Que é assim que você acerta E só pra enfatizar A dica que eu passei Possibilidade 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 E aí você coloca a terminação Pegou? Então mais uma Como que você acha Que é possibilidade? Yes Traduzindo Possibility Very good Então com isso Então com isso você já pega Essa nova terminação Que é o T Que é o mesmo que Dad No final Repita comigo T Opportunity Popularity Ability Yes Dica de pronúncia Dica de pronúncia Quando você tem a letra T No inglês E a letra D De dado Você pode pronunciar Muitas vezes Com som de R Aqui no Brasil Então ao invés de falar City Que também tá certo Você pode pronunciar City Que é o modo Americano Que os inglês Usam pra estar Falando inglês Falando Esse nome Que eu falei Deixa eu ver Se eu não ativei Essa pessoa Que eu falei Aqui no meu celular E parou de gravar Não Não parou De gravar De repente Então É isso galera Vocês vão usar o T Pra conseguir Dar o tom de idade No final da palavra Pegaram? Então Tenho uma pergunta pra você What do you think About your city? O que você acha Da sua cidade? O que você acha O que você acha Yes Very good Então, T dá a ideia de DAD no final da palavra. Bora para a nossa última terminação em English? A última que a gente vai aprender a falar é para a gente falar que alguma coisa não é o que é. Por exemplo, para você falar que algo é... Deixa eu colocar aqui todas primeiro para deixar mais fácil para você. Então, vai ser o I, IN, IM e o AN. Por exemplo, para falar que algo não é legal, ou seja, que é ilegal. No português a gente fala ilegal. No inglês, fica igualzinho, só colocar esse I e falar illegal. Simples assim. Então, vou até explicar pouco para não te confundir com várias explicações, que é o que a pessoa normalmente faz e só confunde a gente, né? Então, é praticamente igual o português, só colocar um desses que você já está falando. Por exemplo, IMPO-SI-VEL. In English, você vai falar IMPO-SA-BLE. IMPO-SA-BLE. Seria IMPO-SI-VEL. Pegando essa base, eu tenho algumas perguntas para você. Como que você... O que você acha que significa IMPO-SA-BLE? Vou dar um exemplo. Incomplete seria incompleto. Very good. Bora ver mais uma. O que você acha que é IMPORTAL? Quando você morre, você se torna imortal. Ou, se você é imortal, você não pode morrer. É um ou outro. O que seria IMPORTAL? IMPORTAL. Very good. E a última. O que você acha que quer dizer UNHAPPY? Because I'm unhappy. Happy, feliz. Unhappy, infeliz. Alright? Pegou a jogadinha? Então, você sempre vai usar um desses. Vai depender da palavra que você vai usar para saber qual que você usa. Não é uma regrinha assim, certinha, que dá certo sempre. Então, conforme você for vendo as palavras, você vai aprendendo qual que você vai usando. Alright? Mas a grande ideia é que quando você tiver um desses, é que você não é alguma coisa. Então, unhappy, não feliz. Ou seja, infeliz. Pegou? Repita comigo. Incomplete. Immortal. Unhappy. Alright. Very good. Agora que a gente aprendeu as seis terminações mais comuns, Eu quero ouvir de você. Eu vou te passar três frases para você escrever aí no papel. E aí, você vai ter uns 40 segundos para estar traduzindo cada uma delas usando essas terminações. Tá pronto? A primeira frase vai ser essa daqui. Minha população é grande. Então, como que você escreveria nos comentários? Minha população é grande. Você tem 30 segundos. Valendo. Minha população é grande. Minha população é grave. Caso já tenha acabado, pode passar pra frente Se não acabou, tem mais oito segundos Dois segundos Vamos corrigir Bora corrigir Minha população é grande, ficou assim My population is big E aí, conseguiu acertar a primeira? Congratulations! Bora pra segunda Como que você diria em inglês Eu não sou uma pessoa adorável É isso, eu não sou uma pessoa adorável Trinta segundos, valendo E aí Tchau, tchau. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Se não acabou, pausa. Se não, bora corrigir. Eu não sou uma pessoa adorável, você pode falar assim, ó. I'm not an adorable person. Eu não sou uma adorável pessoa. No inglês, você sempre troca a ordem, né? Pessoa adorável, aí fica adorable person. Carro verde, green car. Pessoa amarela, yellow person. E assim por diante, alright? Bora para a última frase, que vai ser essa daqui, ó. Felizmente o motorista parou. Ufa! Felizmente o motorista parou. Valendo! 30 segundinhos, pode ir fazendo. Bora corrigir? Ficou assim, ó. Happily the bus... Opa! The driver stopped. Happily the bus... Opa! Happily the driver stopped. Fala uma outra vez a pessoa do ônibus, né? Acho que tem alguns traumas aqui dentro de mim. Então, ó. Para passar essa ideia, você poderia dizer dessa seguinte forma. Alright? Das três frases, quantas que você conseguiu estar acertando? One, two, or three? Deixa aí nos comentários. E agora chegamos no nosso melhor momento da aula, que é o nosso momento do... Tchê, 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 tchê! Low Games! Low Games! Yes! Momento de jogos low... Você falou que criar essa história foi impossible? Ah! Você trapaceou! Mas, se você conseguiu contar pelo menos um pedacinho da história... Congratulations for you! Very good! Se você achou difícil e quiser voltar, pode voltar quantas vezes você quiser, criar histórias diferentes... Que é isso que faz você ir destravando seu inglês aos poucos. E, se achou difícil, não tem problema nenhum, porque agora a gente começa o nosso momento do... Tchê, 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 tchê! Conversation Time! Que é nesse momento também que você destrava a sua fala no inglês. No Conversation Time de hoje eu vou te fazer cinco perguntas e você vai ter 20 segundos pra responder cada uma delas. Quanto mais você falar, mais perto da fluência você vai chegando. Bora lá? Let's go! Primeira pergunta... Você gostaria de ser imortal e o que você faria se você fosse? Ainda bem, vamos lá. Já bem que você não é imortal. Já pensou? Oh my gosh! Vamos pra segunda question. Ah, what was the last illegal thing you've done? Qual que foi a última coisa aí legal que você fez? Olha só. O que é o filme mais incrível que você já viu? Qual foi o filme mais incrível que você já assistiu? O que é o filme mais incrível? 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 O filme mais incrível? O que é o filme mais incrível? O que é o filme mais incrível? O que é o filme mais incrível? O filme mais incrível? O filme mais incrível? O que é o filme mais incrível? O que é o filme mais incrível? O que é o filme mais incrível? palavras aqui nos comentários que você vai encontrar nas suas músicas favoritas então vou deixar aqui ó buscar nas músicas favoritas 5 das coisas que aprendemos hoje então hoje a gente aprendeu essas terminações ou inícios de palavras né Shan, Li, Ti e assim por diante eu quero que você pegue as suas músicas favoritas jogar no Google letra que você gosta em inglês e aí você vai lendo palavra por palavra não precisa entender tudo só vai no foco de tentar achar essas palavrinhas chave aí você pode tentar entender a frase que está essa palavrinha chave legal conforme for achando você vai anotando e depois você volta aqui e coloca nos comentários as cinco palavrinhas que você achou essa é a sua missão se caso fica difícil para voltar até aqui na aula não tem problema anota num papel só para você ver mesmo que você conseguiu identificar e aí você já vai estar evoluindo próxima aula a gente vai estar aprendendo a falar como se virar em inglês então a próxima aula eu considero que é a aula mais importante do curso inteiro e na verdade de da maioria de todos os cursos de inglês que existem então essa aula no meu ver é uma aula muito decisiva se você vai ficar um ano para aprender a falar inglês ou se você vai ser como pessoas que levam 3 4 até mesmo 5 anos para conseguir chegar até a fluência então se você pegar bem o conteúdo da próxima aula que eu sei que você vai você vai detonar no inglês vai começar a decolar muito mais alright não esquece de fazer o quiz antes de ir para a próxima class e see you next time take care bye she sadly went away oh no acho que não combinou muito não mas when you are doing something slow you are almost able to speak english po 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 que isso seria uma pessoa beijável né que tipo não tem um dente mas tem os outros